Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e esta é a nossa quarta aula de Word para iniciantes. Na nossa aula de hoje, vamos falar de dois menus. Seriam os menus desenhar e o menu design. Se você está chegando, então, nesse vídeo pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal, o nosso canal aqui é voltado para iniciantes em informática. Se, por algum motivo, você começou só agora, em 2021, a usar, trabalhar com informática, mexer com o seu computador, saiba que você está no local certo, tá joia? Então, para você que chegou agora, eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com os amigos. E você que já é inscrito, convido você também a deixar o seu likezinho aqui. Nesse momento que eu gravo o vídeo para vocês, estamos aqui chegando no canal com quase 500 pessoas. Então, estamos chegando na metade da nossa primeira meta, que é atingirmos mil inscritos e 4 mil horas assistidas. Estamos, no momento, com algo em torno de 1.900 horas de visualizações que vocês nos têm ajudado. Então, eu peço que vocês, que não são inscritos, então se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe com os amigos e assim você, nos ajudando a crescer, vai levar esse conteúdo para mais gente. E quando essa meta for cumprida, de mil inscritos e 4 mil horas assistidas, o YouTube, então, passa a nos incentivar com a monetização aqui do canal, tá joia? Nosso conteúdo vai ser sempre gratuito para vocês, mas a gente conta com essa ajuda, né? De vocês aí estarem se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. Bora, então, para a nossa aula de hoje. Bom, gente, eu estou aqui com a tela do Word aberto, um documento em branco, tá ok? E hoje, então, nós vamos falar do menu desenhar e do menu design. São dois menus que se complementam, o conteúdo em cada menu não é tão extenso, então, é por isso que eu juntei os dois numa aula só, tá ok? Eu vou aqui colocar um texto, um texto para a gente poder fazer alguns exemplos e aqui eu vou escolher a ferramenta do desenhar. Então, aqui, ó, são poucas ferramentas, tá joia? São duas ferramentas de seleção aqui, tá ok? Selecionar objetos incluindo tinta, formas e áreas de texto. Isto é particularmente útil ao se trabalhar com objetos que estão atrás do texto. Legal. Aí temos aqui esse desenho do laço. Selecionar tinta ao desenhar uma forma. Todos os traços de tintas na forma serão selecionados. Então, esse aqui é para seleção geral e esse aqui é para seleção só do que a gente fizer a tinta. Depois a gente tem uma borracha e algumas canetas aqui que a gente pode estar utilizando. Vamos pegar aqui, então, por exemplo, vou fazer um risco aqui, de qualquer jeito e vou usar a borracha para apagar se eu quiser apagar. Então, eu apago o desenho todo. Ele não apaga só um pedacinho, tá? Ele apaga todo o desenho. Aqui tem a espessura, borracha de ponta, borracha que você pode escolher aqui, né? Vamos fazer um outro desenho aqui e vamos selecionar a borracha de ponta. Borracha de ponta você consegue vir apagando, correndo aqui o mouse. A outra borracha, que é essa borracha aqui, ele apaga tudo. Você toca no item e ele apaga o item todo. Vou fazer o desenho aqui novamente. Então, com essa borracha eu apago o item de uma vez e com a segunda borracha aqui, se eu tiver um desenho, eu posso apagar selecionando aqui com o mouse e eu posso apagar trechos ou a forma que eu quiser, né? O pedaço só, vamos supor, eu apago só essa pontinha, fica uma parte, então eu consigo apagar. Ou de uma vez, com a opção borracha, ou borracha de ponta que eu consigo apagar parcial a minha figura. Eu tenho uma outra caneta aqui, se eu quiser trabalhar com duas canetas, tá? Eu posso escolher aqui a espessura. Eu venho, desenho aqui o que eu quiser. Vamos trocar a cor. Maravilha! Então, aí eu tenho a seleção, que eu seleciono o objeto e modifico ele de posição. Eu posso selecionar todos os tipos de objeto com essa primeira ferramenta e com essa segunda eu consigo selecionar os objetos de tinta, que é essas que a gente desenha com os nossos lápis aqui. Temos também aqui onde se destaca texto, que eu posso estar marcando meus textos aí. e, da mesma forma, eu posso trocar as cores aqui, tá ok? No Mais Cores, então, a gente pode vir nas cores personalizadas e a gente faz aí o nosso destaca texto da cor também e da espessura que for melhor aí para o nosso trabalho. Bom, seguindo aqui, então. Tinta em expressões matemáticas. Se você quiser inserir uma expressão matemática aqui, vamos fazer um teste aqui. Ó, você vai desenhando. Ele vai interpretando o seu sinal aqui. Eu estou colocando aqui alguma coisa sem sentido só para vocês verem aqui o que vai acontecendo, tá joia? Vamos por aqui um vezes. Então, aí, ele traduziu para mim o meu escrito à mão em expressão aqui. Então, a gente insere e ele vem aqui para o nosso trabalho aqui, tá joia? Então, a gente incluiu aqui a expressão. Deixa eu ver se eu tiro um pouco as coisas da frente aqui que está atrapalhando. E aqui ele inseriu, então, a nossa expressão, tá joia? Temos aqui algumas outras opções depois, né? Que já é complementos aqui da questão da fórmula, tá? Isso aqui a gente não vem ao caso hoje. Estamos falando do menu inserir aqui. Mas se você desejar, você pode depois também mexer com as suas fórmulas aqui. Ele vai cair. Quando você entrar aqui, ele vai cair em algumas opções de equação aqui em cima que já abriu o submenu da equação. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante, tá joia? Bom, voltando aqui no desenhar. Tela de desenho. Aí ele vai abrir uma tela de desenho aqui para nós, tá joia? O repetição, ele vai fazer uma espécie de vídeo do meu desenho. Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos usar o repetição. Ele faz uma espécie de um videozinho aqui para repetir todo o processo aqui. Tinta em forma que agora abriu aqui também. A gente vai desenhar uma forma. Ó, aproximadamente um quadrado. E ele já transforma num quadrado. Porque eu estou selecionado aqui para tinta em forma. Ó, um círculo. Um triângulo. Eu faço ele à mão, né? Vai ficar todo meio torto, meio desajeitado. Mas aí ele ajeita, ele acerta para mim, né? Transformando aqui a tinta em um formato. Maravilha. Vamos passar aqui, então, um pouco para design agora. Em desenhar, a gente praticamente passou por todas as ferramentas aqui. Em design, então, aqui a gente tem algumas formas de temas, tá? A gente já viu alguma coisa semelhante a isso lá no PowerPoint. Nós vamos começar aqui. Eu vou começar um documento em branco. Para poder mexer agora só mais com a parte do design aqui. Então, aqui no topo, nós já temos aqui essa primeira ferramenta, que são os temas. Então, a gente pode escolher aqui entre vários temas. Já vimos alguma coisa parecida com esses temas aqui lá no PowerPoint. A opção de redefinir para o tema de modelo. E procurar por temas. E salvar temas atual. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou cobrar um texto que eu peguei da internet. É a história da informática. E vou colar aqui um texto que foi pego lá da internet. Tá em cinza aqui. Deixa eu só trocar aqui para... Eu vou remover aqui os links que tiver. Bom, não tem nenhum link. Vamos mudar aqui, então, para... Para uma corzinha mais escura. No caso, do cinza trocar aqui para um preto. Maravilha. Certo. Então, aqui a gente já tem o nosso texto. Deixa eu fazer algumas correções aqui. O botãozinho da direita. Aqui não pode, porque é nome próprio. Bom, eu tenho aqui um pequeno texto. Voltando aqui, então, para design. Temos a opção de temas. Então, vamos ver se a gente consegue mudar aqui um pouco, né? Para algum tema um pouco diferente. Aqui, conforme eu vou passando, já percebam aí que o texto já vai mudando. Tá ok? Ele traz aqui uma paleta de cores para cada estilo aqui de tema. Então, vamos escolher um outro tema aqui. Aqui. Bom, esse tema aqui. Tá certo? Então, o tema escolhido. Aqui em cima, nós temos os estilos que a gente pode utilizar para esse mesmo tema. Tá ok. Então, são vários estilos aqui. Temos aqui as cores. Cores do Office, Office 2007, 2010 e várias outras combinações aqui. Vamos escolher uma outra combinação aqui. Bom, quando a gente escolhe a cor, ele já muda também as combinações aqui do texto aqui. Tá jóia? Então, eu vou marcar aqui o texto. As fontes. Aqui, ele já vai trazer para nós algumas fontes aqui que a gente tem instaladas no computador. Você pode escolher aí a fonte que você desejar. Vamos manter com essa daqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui na ferramenta de desenhar. Vou fazer aqui alguns desenhos aqui. Imaginando que pudesse, de repente, ser aí uma revista, alguma coisa que vocês vão fazer aí que vão utilizar com imagem junto. Então, está aqui colocado as duas figuras. Voltando aqui em design, então. Espaçamento do parágrafos. Então, aqui a gente consegue ter uma noção do espaçamento das linhas que você pode modificar. Vamos manter nesse aqui um pouco mais comprimido. Então, o espaçamento entre os parágrafos é essa distância entre as linhas. Os efeitos a gente vai conseguir notar mais nas imagens. Aqui, quando a gente coloca neste último aqui, ele já coloca na minha imagem um segundo contorno aqui. Está joia? Vamos ver se marcando aqui ele vai fazer alguma alteração mais relevante. Não. Aqui, na realidade, ele só vai mesmo mexer com as formas que não são formas à mão livre. Vocês percebam que a forma à mão livre aqui ele não fez nenhuma alteração. Mas a forma com círculo digitalizado, vamos dizer assim, ou feito de forma do Word mesmo, não manual, ele muda. Ele fica com um contorninho por dentro aqui. Se você selecionar, ele já vai fazer a alteração aqui na figura. Bom, seguindo aqui, então. Se eu der um definidor como padrão, ele vai definir esse formato para todos os meus documentos. Eu não quero isso, então eu não uso essa ferramenta. O marca d'água. Se você quiser colocar uma marca d'água no seu documento, vamos pôr aqui um exemplo aqui. Ele vai colocar a marca d'água. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Vou pôr uma página na tela. Você tem aqui um exemplo da marca d'água. Voltando então para design. Então aqui a gente insere aqui e personaliza a nossa marca d'água. Por exemplo, então... Janelas... Janelas do futuro. Então aqui ele vai colocar em todas as páginas uma marca d'água do meu documento. Com a minha nomenclatura aqui. Cor da página também. Aqui você pode estar escolhendo a cor da sua página. Não é tão comum, né? De repente você quer fazer aí alguma arte, alguma coisa assim. Você pode usar as cores. Mas quando é geralmente documento que faz no Word e a gente imprime, então... Deixar a página colorida é muito desperdício de tinta. A menos que seja muito, muito necessário mesmo. Porque o padrão que a gente utiliza é realmente o fundo branco aqui. Bordas da página é bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. Nenhuma. Aqui com tracejadinho. Aqui a gente já tem uma demonstração aqui ao lado. Pontilhado. E algumas outras linhas. Vamos pegar essas três linhas. A cor. A gente também pode escolher a cor dessa borda. E a arte eu vou deixar nenhuma por enquanto. Então vamos colocar aqui um ok. Olha, ele já deixou a borda na minha página. Vamos trocar aqui. Se eu quiser uma borda 3D. Uma borda com sombra. Ela vai pôr uma sombra aqui. Vamos dar um ok. Ela põe a sombra. Tirando aqui, voltando para uma 3D. Temos aqui a nossa borda na página toda. E também podemos escolher algumas artes aqui. Para as bordas. Se você de repente vai fazer aí um documento sobre Natal. Um cartãozinho de visita. Alguma coisa assim para alguém. Você pode pôr com bordas também. Com artes. Só uma observação aqui. Essas artes das bordas. Elas estão presentes praticamente desde a primeira versão do Word. Já deveriam de ter colocado novas coisas aqui. Novos itens. Novas figurinhas. Novos desenhos. Mas desde a primeira versão do Word que eu conheço. Essa parte das bordas nunca mudaram. Mas aqui então. Você consegue fazer. A borda na sua página. Tá ok? Bom, aqui então. Dessa parte. Não é assim tão complicada. Uma parte até interessante de se mexer, né? A desenhar e o design. Já deu para vocês aqui terem uma boa noção de como utilizar as ferramentas dos dois menus. O que eu queria mostrar para vocês então. Nos menus desenhar e design. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula de hoje. Se gostou já deixa seu like abaixo. Se não se inscrever, eu peço então que você se inscreva. Ative as notificações. Deixe seu like. E compartilhe aqui os nossos vídeos com seus amigos. Maravilha, gente. Até o nosso próximo vídeo.